Oi minha gente, mais um episódio do Cine Paraíba, o videocast no ar. Essa semana não vai ter sessão do Cine Paraíba na TV, mas não é por isso que a gente deixaria faltar o nosso bate-papo do melhor videocast das galáxias paraibanas, não é? O bate-papo de hoje vai ser sobre curtas-metragens, uma produção que está historicamente entre as mais feitas aqui no estado. Então deixa eu apresentar para vocês quem está aqui comigo hoje. Cristal Hanna é formada em comunicação e mídias digitais e estreou como diretora esse ano com o curta-metragem Pantera dos Olhos Dormentes. Cristal atua como cineasta de animação, roteirista, designer e animadora de stop motion e trabalha principalmente com animações de mídia mista para publicidade, cinema e clipes musicais. Bem-vinda, Cristal! Obrigada! Também está aqui comigo Arthur Lins, que é diretor, roteirista, montador audiovisual. Como diretor e montador, já realizou mais de 10 filmes, entre documentários e ficções, sendo curtas e longas-metragens. Um deles, inclusive, foi exibido no Cine Paraíba do ano passado. Abriu o Cine Paraíba, que foi desvio. Além disso, Arthur também é professor no curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal da Paraíba e é coordenador do projeto de extensão Laboratório de Montagem e Finalização de Filmes Paraibanos. Obrigada pela presença, Arthur! Valeu, Diana! Obrigado a você! E para começo de conversa, eu quero saber como se deu o amor de vocês pelo mercado audiovisual? Como foi o início de trajetória de vocês que trouxe até aqui? Eu meio que sempre tive um pé no amor pelo cinema, assim. Eu sou criada por TV, a famosa criança criada na frente da televisão. Virava à noite assistindo filme de madrugada e tentava acordar para a escola no dia seguinte. E, então, isso só foi aumentando esse gosto, assim, pelo cinema. Cogitei fazer cinema, acabei fazendo mídias digitais. E lá no curso de mídias digitais, você acaba que está ali no audiovisual de várias formas, assim. Você estuda áudio, estuda vídeo, roteiro. Então, eu tive ali Bertrand, né, para o professor. Tive Lúcio ali, sempre incentivando nessas questões. Outros professores também. Então, meio que eu sempre estive envolvida com esse objeto de criação. E aí, quando eu me formei, o que mais aparecia era a coisa da publicidade, né? Para variar. Mas até meus diretores favoritos acabaram na publicidade para se virar. Então, eu estou de boa. A gente aprende um pouquinho de tudo. É. E aí, a parte do cinema foi quando eu comecei a estudar stop motion. Que eu comecei para publicidade, mas eu não me encontro perfeitamente na publicidade. E aí, quando eu vi a oportunidade de criar de forma mais cinematográfica, eu fiquei mais realizada. Com o objeto criativo, assim, a forma de roteiro, a forma de narração. Então, quando eu tive a oportunidade do incentivo para fazer o curta-metragem, eu fiz. A hora é agora. Se não for agora, pode estar sem mais tarde. Mas eu quero que seja agora. Vai ser agora, porque o universo vai conspirar o favor. E foi. E você, Arthur? Mas eu tenho esse começo também muito parecido com o Cristal, no sentido da cinefilia, né? De ver filmes. Enfim, de ir ao cinema e me interessar muito, principalmente, para o cinema, assim. Então, o mercado audiovisual, para mim, acaba sendo uma espécie de encontro movido, primeiro, pela paixão de realizar filmes, assim, bem mais específico nesse sentido. E aí, pela minha trajetória, assim, enfim, pelas coisas que foram acontecendo na minha vida, eu acabei que o mercado audiovisual, para mim, ficou restrito, de fato. E isso, na verdade, é um privilégio para mim, assim, ao cinema. E ao cinema de caráter mais independente, assim. Então, eu nunca atuei em publicidade ou, sei lá, em filme institucional. Eu sempre, realmente, trabalhei especificamente com cinema, com filmes, do ponto de vista mais autorais, mais criativos. Tanto filmes que eu, de alguma forma, protagonizava na realização, como filmes de pessoas próximas, amigos, amigas. Então, para mim, a relação com o mercado audiovisual está muito mediada pela relação com o desejo de fazer filmes e fazer filmes envolvidos por esses afetos. Tipo, assim, eu, geralmente, trabalho com equipe de pessoas que eu tenho muito proximidade, assim, tenho muito, tenho relações de amizade, assim, né? Então, acaba que, de certa forma, a minha relação com o mercado é um pouco paralela. Porque, dificilmente, eu trabalho, assim, sobre contrato, sabe? Tenho um prazo muito específico para realizar. Geralmente, são filmes realizados muito em função de editais públicos ou de incentivas das próprias pessoas que estão realizando, assim. E aí, eu atuo como montador ou diretor roteirista dos meus próprios projetos, assim. Mas, basicamente, venho dessa paixão por ver filmes e querer realizá-los, assim. Cristal está estreando agora como diretora de um curta. E, no teu caso, tua estreia também foi com curta ou foi com outro tipo de... Sim, sim. Acho que curta acaba sendo um formato prioritário, assim, para a gente estar começando. Porque, enfim, pelo próprio tamanho, assim, do projeto, né? Você filma em menos dias, você realiza em menos dias do que um longa e tudo mais. A viabilidade, né? A viabilidade. É mais fácil você viabilizar. E, aí, sim, meu primeiro curta, assim, eu tinha acabado de entrar na graduação em jornalismo. Eu fiz um curta de um minuto e meio, chamado Pala e da Lua. Então, foi um filme de um minuto e meio, filmado VHS na época. E, enfim, esse mesmo esquema, assim, um pouco mais... Um pouco mais tentando pensar um projeto viável, filmado em uma noite. Aí, depois, eu fiz um curta, que é um fazedor de filmes, em parceria com o Eli Marques, que era um amigo meu e companheiro do audiovisual, assim. E, aí, esse já foi contemplado com o edital. Acho que estaria um pouco nesse lugar aí que talvez seja o seu primeiro curta nesse sentido. Porque é um curta que circulou mais em festivais, que teve ali uma possibilidade de viabilizar melhor, assim, o filme. Então, sim, a partir de então, fiz várias curtas até fazer um longa. Mas eu acho que o curta-metragem é o que... Geralmente, a nossa porta de entrada mesmo, assim, para o universo do cinema, né? E dentro da experiência de vocês, qual foi até então, assim, a melhor parte? Qual é a melhor parte e a pior parte de fazer um curta? Não digamos nem a pior parte, né? A parte mais... mais trabalhosa. Para mim, a parte que realmente pegou foi a de coordenar a equipe. Porque, como a coisa da verba era muito curta, então, eu ainda não tinha conseguido aquela coisa do produtor, executivo, de mais pessoas me ajudando a coordenar a equipe. E me coordenar também no processo, porque eu fiz muitas frentes. Eu fiz criação de personagem, de cenário, design, background. Aquela coisa bem caseira, assim, de ter que ir descobrindo no processo o que funcionava, o que não. Então, a coisa da descoberta, do aprendizado foi muito... como é que diz? Emocionante. No sentido bom e no sentido difícil da palavra, assim. Mexeu bastante com o meu emocional. Uma coisa que eu acho que eu falo muito é... tudo é difícil. Tudo, absolutamente. Qualquer coisa que você vá lidar na vida, assim, eu acho difícil. Para mim, é difícil. Mas tem o difícil que eu quero lidar. Tem aquele difícil que é bom para mim, assim. Mesmo o pior daquela coisa, é uma coisa que eu ainda estou afim de lidar. Então, quando eu trabalhei em vários outros formatos de trabalho, a coisa mais difícil de fazer o curta-metragem, eu gostaria de fazer mil vezes para não fazer a coisa mais difícil de outros trabalhos que eu fiz. Então, foi isso que me pegou, assim. Foi muito gostoso criar personagem, foi muito gostoso pesquisar a parte da pesquisa, conhecer mulheres, procurar a família da personagem, porque é sobre uma pessoa real, então eu tive um peso... Pronto, a parte difícil foi a carga de falar de uma pessoa que existiu. De encarar uma história de uma pessoa com uma história tão incrível. Eu falei, será? Essa parte foi a mais difícil para mim. Foi como eu vou contar bem a história dessa pessoa que viveu tão bem para mim, sabe? Foi muito difícil. Eu tive muita resistência. Eu passei mais tempo fazendo roteiro do que fazendo filme. Foi muitos meses fazendo roteiro. Eu cheguei a anular e fazer do zero de novo, porque não estava bom. Então, foi a parte mais difícil saber como contar a história da pessoa. E aí, aproveitando que tu já trouxe um pouquinho, antes de seguir para a resposta de Arthur, tu já trouxe um pouquinho da história do teu curta, conta pra gente sobre o que é Pantera dos Olhos Dormentes. É um resumão de o que é ser mulher na sociedade, desde sempre, quase. É sobre Anaide Beiriz. A gente conta através de uma história de Niná, uma mulher que viveu 100 anos atrás. Que aqui, paraibana, mulher retada, danada. E ela fez história vivendo. Vivendo a própria vida. E ela queria uma coisa, ela foi lá e conquistou. Ela foi professora, foi poetisa, escritora, conhecida, reconhecida. Nossa, fazer as coisas toda mulher faz, mas ser reconhecida é onde vira a chave para se mostrar, para que o mundo veja as mulheres. É isso. A gente está contando uma história de Niná sobre Anaide da Costa Beiriz. Que a gente queria que chegasse na maior quantidade de público possível. Que é uma mulher que eu acho que devia ser mais falada em João Pessoa, principalmente. Porque ela faz parte do nome João Pessoa, nome da cidade. Ela, historicamente, está ali envolvida. Só que ela é mais lembrada como participação romântica da história. Quando ela deu a vida por essa história, no fim das contas. E me conta um pouquinho, Arthur, sobre a tua experiência prós e contras de construção de curtas. É, eu acho que tu chamou a atenção a uma parada assim, Cristal. Que é muito forte mesmo, curta, desafiante. Então, é bom e ruim ao mesmo tempo. Que é essa coisa da síntese, né? Em um pouco tempo, você tem que, de alguma forma, contar algo que tenha força, né? Força dramática. Porque, enfim, é isso que o cinema nos move, né? Emoção e tal. Dentro de um formato que é pouco popularizado. Curtar metragem. As pessoas têm muito... Quando você fala de filme, as pessoas já pensam em longa-metragem. Então, tipo assim, o nosso imaginário mais amplo, cinema, filme, é aquilo que a gente vê, sei lá, no cinema do shopping. Ou na televisão, formato prioritário, longa-metragem. Então, curta-metragem, muitas vezes, é difícil, inclusive, a gente ter um pouco essa resistência de pensar o público que está habituado ao formato longa. Então, acho que acaba sendo um desafio como, em pouco tempo, a gente sintetizar elementos e, de alguma forma, criar envolvimento dramático do público, das pessoas, com aquilo que a gente está contando. Então, para mim, o mais difícil do curta-metragem é esse poder de síntese e que essa síntese carregue uma força dramática. Diferente de formatos mais longos, que a gente tem tempo para se envolver com os personagens, para construir devagarinho, passo a passo e tal. No curta, tem que ser mais forte essa vinculação do público. Então, isso acaba gerando um desafio. Mas também, para mim, a maior dificuldade com curta, mas também com qualquer outro processo, mas pensando no curta também, é essa questão mesmo da viabilidade. Principalmente, o meu perfil é mais de direção, de roteiro. Então, essa parte que o Cristal também chamou a atenção, de gerir equipe, relações de trabalho, de pensar a quantidade de recursos necessários para realizar determinada obra. Essa parte sempre é mais difícil. A gente conseguir mover recursos o suficiente para realizar um curta-metragem, por conta dessa dificuldade também. Porque a gente tem essa dificuldade de que, sei lá, as pessoas que, de alguma forma, lidam com o cinema, dá a real importância para que a gente saiba que tem um curta-metragem. Então, às vezes, cai um pouco nesse descrédito. Ah, curta-metragem vai ser só para poder passar em determinado lugar, mas não tem, sei lá, viabilidade comercial, forma de retorno. Então, essa parte de viabilidade sempre é complexa no curta-metragem. E o mais prazeroso, para mim, do curta-metragem, é esse fôlego curto mesmo, sabe? É como se fosse, sei lá, um poema curto, que carrega esse poder de síntese. Isso é muito prazeroso, porque longa-metragem, que eu tive a experiência de fazer, assim, você fica, tipo, cinco anos fazendo filmes, seis anos, sete anos. Demora muito esse processo. E curta-metragem, por mais demorado que seja, mas ainda assim acaba sendo experiência que, sei lá, geralmente um ano, um ano e meio para fazer um curta-metragem. Então, eu acho isso muito prazeroso. Você tem mais controle, eu acho, sobre todas as etapas, assim, né? Então, eu acho que isso que, pra mim, é o mais prazeroso no curta-metragem, assim, é tipo, parece que eu consigo dar mais conta do curta-metragem, sabe? Enquanto eu tô realizando. E, no caso, em comparação com os longas, assim, o que é que tu sente mais de diferença, principalmente? É, tipo, tem uma coisa muito difícil, muito diferente, e que eu acho que no curta-metragem acaba, pra mim, sendo o mais difícil, que é pouco tempo de filmar. Tipo, curta-metragem, geralmente, a gente filma em cinco dias, três dias. Então, isso acaba, pra mim, sendo mais difícil do que filmar durante trinta dias. Porque, quando você filma durante muito tempo, aos poucos, a equipe vai entrando numa sinergia. Você vai, os primeiros dias sempre é mais difícil, mas, aos poucos, você vai entrando ali, sabe? Numa certa harmonia de equipe, num certo ritmo de trabalho. E curta-metragem não dá tempo, são quatro dias de filmagem. Então, isso eu acho mais difícil do que o longa. Parece ser um paradoxo, mas filmar o curta-metragem eu acho, pra mim, é mais difícil. Porque são poucos dias, e aí você precisa filmar tudo em poucos dias, assim. E agora, falando um pouquinho do Laboratório de Montagem e Finalização de Filmes, me explica como é que funciona, todo mundo pode se inscrever, como é que é o processo, passo a passo. Ah, massa. Então, eu coordeno, né, dentro da universidade, um projeto de extensão, esse é o segundo ano, que é o Laboratório de Montagem e Finalização de Filmes paraibandos, assim. E aí, qual que é a ideia, assim, né? Esse formato de laboratório é o que acontece em outros contextos de produção, que é basicamente assim, quando a gente está envolvido num processo criativo, tem um momento, assim, às vezes acontece, de que o fôlego criativo dá uma diminuída, dá um cansaço, porque são processos muito longos, né? Mesmo curta-metragem, mesmo assim, é muito longo, né? Desde a concepção, até a escrita do roteiro, até a filmagem, aí envolve, muitas vezes, captação de recurso, tempo de espera, mover essa equipe, você se desdobrar em mil funções, assim. E é quando chega na hora de montar o filme, que é essa etapa para finalizar, acontece, é muito comum, que falte um pouco um fôlego criativo, ou então falta um pouco, tipo, você acaba, às vezes, enquanto realizador, enquanto realizadora, assim, achando que, tipo, o filme poderia ter sido filmado de outra forma. O emocional pesa também, né? O emocional pesa. Como o Cristal mencionou. Cansaço. O cansaço de todo o processo, de todo o percurso, assim. Às vezes falta dinheiro mesmo, porque foi investido nas etapas de produção, chega no momento de finalizar, você não tem mais recurso, aí é aquela coisa, leva para a montagem. Para quem não conhece as etapas, acha que montar, finalizar o filme é rápido, depois que filmou é tranquilo. E a gente que trabalha com isso, sabe que não, sabe? Porque quando chega na fase da montagem, se abre toda uma possibilidade criativa ainda. O filme ainda está vivo, está pulsando. Logicamente, tem um roteiro ali, mas a estrutura dramática pode ser remodelada, pode ser alterada, tem que entender o que funcionou no set, enfim, são várias questões. E a gente começou a perceber, né, no nosso contexto aqui da Paraíba, que muitos filmes são realizados, são filmados, ou tem um recurso captado, ou tem um roteiro ali bem desenvolvido, mas quando chega nessa etapa, se demora, fica mais de um ano na ilha de edição, os realizadores e os realizadores vão perdendo um pouco também esse ímpeto criativo. E a ideia do laboratório é um pouco essa, assim, é, tipo, pensar esses filmes que já foram filmados, que já tem o material bruto, ou já tem um primeiro corte, uma primeira versão, e trabalhar através de consultorias, através de convidar profissionais da área para poder emitir opinião sobre aquilo que está sendo realizado. Então, por exemplo, a gente pega um curta, que foi escrito num laboratório, e a gente vê que esse curta tem um trabalho de edição de som que pode ser melhorado, que pode ser potencializado. E a gente convida um profissional que trabalha com finalização, com mixagem de som, com edição de som, para poder conversar com esse montador, com esse realizador, para poder pensar caminhos criativos mesmo, assim. Então, a ideia do laboratório é pensar, assim, como potencializar os filmes nessa etapa. É entender que a etapa de montagem e finalização não é uma etapa para você se livrar do seu filme. Pelo contrário, é para você perceber aquilo que você construiu ao longo do tempo que você estava trabalhando nele e buscar fazer o melhor filme possível daquilo que você filmou, assim. Então, a gente trabalha com consultoria, com uma espécie de troca entre os projetos do próprio laboratório. Então, é legal também, porque antes de você exibir o filme, você não sabe muito bem como é que o público vai lidar com o filme. Você ainda está ali naquelas inseguranças, naquelas incertezas de realização. E o laboratório a gente faz isso, né, gente? Meio que outras pessoas assistem o teu filme e te dão retorno sobre aquilo que está aparentando do teu filme, das tensões criativas. A gente exibe em uma sala de cinema para a pessoa ter a sensação de ver o filme em uma tela grande, já para ir se preparando para o lançamento do filme. A gente discute também circuito de distribuição de curta-metragem. Você está com o filme pronto? E aí? Mandar qual festival, qual no circuito? Essa é a proposta e vamos para a terceira edição agora, aqui em João Pessoa, que vai acontecer simultaneamente ao Feste Aruanda, conjuntamente, na verdade. E nesse laboratório, especificamente, a gente vai fazer junto com o Feste Aruanda, porque vamos aproveitar também convidados, realizadores que vão vir em prol do festival para poder olhar para esses filmes e apontar caminhos possíveis para esses filmes que vão participar do laboratório. Mas e aí? Como é que a pessoa faz para participar? Se inscreve por onde? Quem tiver interesse? É, a gente tem um canal no Instagram e aí a gente tem período específico de seleção e aí a pessoa só preencheu o formulário, é um formulário online, assim, super simples, desburocratizado. Qualquer pessoa que está com filmes aqui na Paraíba, só que atualmente a gente está territorializando mais porque uma coisa importante do laboratório é ser presencial, para que as pessoas possam ter a experiência de ver o filme em sala de cinema, conjuntamente com as outras pessoas do laboratório. Então, a gente acaba priorizando mais os projetos de João Pessoa e cidades próximas a João Pessoa, porque a gente não tem recurso para viabilizar a participação dos realizadores. A gente viabiliza as consultorias, né? Mas basicamente é isso, é canal do Instagram, a gente divulga quando está aberto o período de seleção e quem estiver nessa situação, agora mesmo, né? Acho que o teu filme foi pela Audi Blanc, que tu falou, né, Cristal? A gente viu, por exemplo, vários filmes que foram contemplados no edital da Audi Blanc, não finalizaram ainda. Então, a gente tem interesse de saber, assim, o que está acontecendo com esses filmes. Será que eles já estão prontos, mas ainda não foram exibidos? Será que eles estão com algum problema específico, técnico, às vezes até de equipamentos, de logística? É a nossa curiosidade também, entendeu? Mapear um pouco o que acontece nesse meio, nesse percurso aí, do filme ser contemplado no edital, receber o recurso para filmar, às vezes filma e demora para ser exibido. O que está acontecendo? Aí, o nosso interesse é alcançar esse público, né? Seja ele universitário, seja ele fora da universidade, enfim, qualquer pessoa que trabalha com cinema e que está nas suas primeiras experiências. É a nossa prioridade, assim, porque é também um laboratório de formação, né? Então, as pessoas até entender quais são as etapas necessárias, o que é uma edição de som, quais são as especificidades, o que é uma mixagem 2.0, 5.1, para onde fim, essas questões a gente vai discutir no laboratório. E foi a partir dessa observação que veio para a tua ideia de construir o laboratório, de criar o laboratório? Ou foi sob demanda? Como foi? Laboratórios nesse modelo já existem em outros contextos. Aqui na Paraíba tem um que a gente usou também muito como um... com espécie de diálogo, que é o Jabre, só que é um laboratório voltado para a fase de roteiro. Que é até a Torquato Joel, que é um realizador aqui da Paraíba, inclusive um realizador muito importante nesse percurso aí dos curta-metragens. Ele tem um trabalho criativo bem interessante, assim. Ele tem esse laboratório há algum tempo, já está, acho que, na sua sétima edição. Jabre, só que o Jabre é para roteiro. É um pouco o que o Cristal colocou de que às vezes você escreve um roteiro, não está satisfeito, aí escreve outra versão, enfim. E a gente pensou, beleza, o roteiro já tem, mas essa fase de montagem, finalização, vamos tentar ver como é que estaria essa demanda local. Mas esse modelo de laboratório já acontece em outros lugares do país, em outros festivais de cinema fora do Brasil também. Então a gente utilizou como modelo. Mas aqui na Paraíba, creio que foi uma ação pioneira nesse sentido. Aí estamos entendendo agora, inclusive criando essa demanda. Porque é isso. Até para que as pessoas que estão começando no audiovisual perceberem o que é possível ser feito na montagem, isso também é um processo de formação. Muitas vezes a gente não sabe. A galera vai fazer primeiro curta, filma tudo no celular, capta com um microfone específico lá, coloca tudo som direto, mas não tem um trato de pensar uma correção de cor, um tratamento mais sofisticado ali, de pensar até assim, onde é que eu posso exibir meu filme? Muitas vezes a pessoa não tem muito essa informação mesmo. Eu posso vender meu filme para um canal, uma plataforma streaming, ou só longa-metragem? E a gente vai tirando essas dúvidas e vai também formando. Então foi mais por conta disso. E por entender que essa questão da montagem e finalização é o que acontece em qualquer contexto de produção. E que é muito comum, fora da Paraíba, esse tipo de laboratório, só que mais especificamente em longa-metragem. Já que o nosso cenário paraibano tem mais curta-metragem, a gente está priorizando as curtas. E aí você mencionou que vai estar no Festa Aruanda também, o laboratório. Fica aberto o ano todo para se inscrever? Não, aí são os períodos específicos. Acabou de encerrar o terceiro edição. A gente seleciona o seis. E aí nesse terceiro edição, a gente vai acontecer conjuntamente com as ações do Festa Aruanda. Então, fora as pessoas do laboratório, a gente vai fazer palestras, masterclass, aula com montadores. A gente fez, por exemplo, com Cristina Amaral, que é uma montadora de São Paulo. Montadora que já montou mais de, sei lá, 40 longa-metragem brasileiro em mais de 30 anos de carreira. Então, esse tipo de palestra dela pode interessar mais pessoas do que necessariamente aquelas que estão no laboratório. Funciona como uma palestra aberta. Então, mesmo quem não se inscreveu com o seu projeto, mas tem interesse nessa especificidade de montagem e finalização, vai participar, porque essas palestras são abertas. ao público. Mas, para participar do laboratório com filme e processo, aí a gente abre o convocatório, o edital, por um tempo específico. Fica um mês, a gente divulga, as pessoas inscrevem, a gente seleciona e faz o laboratório. E aí, aproveitando que eu mencionei também o Festa Aruanda, a sua estreia vai ser no Festa Aruanda, né, Cristal? Vai ser mais ou menos, na verdade, no Festa Aruanda, porque a gente vai fazer um lançamento pontual, antes do festival, porque a gente quer abrir uma mesa redonda para tirar dúvidas das pessoas em relação ao processo de criação. Então, a gente vai fazer uns eventos nesse sentido. E aí, depois, a gente vai deixar em off para o pessoal ir no cinemão, né? Grandão! E aí, vai ver lá no cinemão. E aí, a gente... Depois disso, vai deixar aberto para o público, porque a gente quer que o máximo de pessoas possam estar em contato com a história da Anaide. O projeto, né, porque como foi com a questão da Aldir Blanc, a gente tinha uma contraproposta, né, para o pessoal, para o público. Então, a gente vai fazer diálogos com a comunidade, para as pessoas perguntarem o que elas têm dúvidas sobre o processo. A gente vai... A gente está produzindo um making-off para poder mostrar as etapas e como foi feito. E aí, o making-off ainda está no processo de produção, porque a gente vai mostrar como foi essa finalização, a coisa do festival, que teve toda uma brincadeira em torno disso. E a gente quer mostrar isso de ir para o festival, entendeu? Então, acabou que o making-off virou um mini documentário desse processo, até o resultado final ali no festival. Até para o pessoal saber que depois que você termina, você tem ali a coisa da submissão do festival, que foi uma descoberta para mim. Eu, no processo, conversando com o pessoal da área, a gente fala, não, você tem que ir lá submeter nos festivais. Agora que eu estou entendendo o que é esse mundo de festivais, estamos tentando no mundo afora, assim, tentando que todo mundo veja na ilha, assim, olha a na ilha de Portugal, a na ilha argentina, mostrando, assim, para o Brasil, assim, para o mundo. Essa é a coisa do curta-metragem que você falou, de que as pessoas só acompanham mais se for longa-metragem, como considerar como diretor. Eu vejo um público que também valoriza muita coisa do curta-metragem no sentido de... Eu estou vendo cada vez mais curta-metragem nos streams, nos players e tudo mais. Eu sempre consumi muito de curta-metragem e essa cultura do imediatismo tem um lado muito negativo, mas eu acho que um lado positivo vai ser o pessoal querer ver firmeza e mais curtos. É um viés que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que vai viabilizar mais a visão, a visualização dessas obras. Eu estou vendo também muita divulgação de curtas-metragens a partir das redes sociais. mas teve um boom agora de pessoas indicando filmes nas redes sociais. E estão indicando muitos curta-metragens do YouTube, que estão presentes no YouTube, que estão disponíveis em lugares gratuitos, essas coisas assim. Então, eu acho que pode ser que esteja tendo um outro caminho agora. Quem sabe, seria bom. Não, total. Inclusive, a Amodova lançou o filme dele novo, acho que no MUBI, uma plataforma, e é um média-metragem, né? 30 Minutos, o filme novo da Amodova. E aí foi exibido em uma sala de cinema, só que o problema é que a sala de cinema comercial tem essa janela de ser uma hora e meia, duas horas por sessão. E aí exibiu o filme de Amodova meia hora, e ficou uma hora, tipo, uma espécie de making-off, um bate-papo, para preencher essa janela. Mas, de fato, como você falou, o consumo de cinema em sala de cinema está cada vez menor, porque as pessoas estão consumindo mais via streaming, via computador, via celular, né? Então, de fato, é essa problemática. que é boa e ruim, depende de como a gente se posiciona diante disso, né? Mas, enfim, é um... Sim, eu concordo com você. É um bom aumento para os curta-metragens. É, o Aiz Anderson acabou de lançar vários pequenos curta-metragens na Netflix. Eu vi assim, eu achei o Aiz Anderson do Neida, assim, do nada lá na Netflix. Aí era um curta-metragem, e depois outro. Eu acho que ele lançou uns três agora, de uma vez, assim, na mesma estética, na mesma brincadeira ali. Então, assim, esses grandes nomes, como Del Toro, que, querendo ou não, é a partir desse pessoal mais influente que o pessoal vai viabilizando as outras coisas que estão acontecendo. Ah, existe esse mundo aqui que eu não sabia? Aí vai ver a gente. E aí, falando um pouquinho agora sobre a história de Pantera dos Olhos Dormentes, retomando, né? Eu achei curioso também, né? Porque eu assisti, achei curioso que vocês trataram a história de Anaide Beiris sem sequer mencionar os homens da vida dela, que é exatamente o ponto de partida que muitos comentam quando falam, quando a gente vê, né, notícia, reportagem e tal sobre Anaide. Geralmente, ela está atrelada aos homens da vida dela. Então, eu achei muito interessante, pessoalmente também, como mulher, esse ponto de partida. e queria saber, assim, como foi, assim, a tua decisão e tal, tua, junto com o co-diretor, né, do filme, de, assim, não mencionar mesmo a história que é de Anaide. É Inkson e eu, né? Inkson Vasconcelos também é diretor e animador no processo. Ele faz a parte de animação digital. E a gente conheceu a Anaide, assim, ele é daqui, ele é para a Ibano, e ele conheceu a Anaide através de uma conversa que a gente teve com alguns amigos e a gente fez que mulher é essa? Eu acho que, se não me engano, ele já ouviu o nome dela, tinha uma ideia, assim, ah, eu sei que ela existe, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. E já começa falando, Anaide é aquela que foi amante de João Dantas. Foi por causa dela que João Dantas foi lá e, né, tacou, levou, foi de arrastar para cima com o João Pessoa, né? Essas coisas, assim, aí, tipo, tudo que a gente via era, assim, ah, foi por causa dela que João Pessoa morreu. E aí fica meio, assim, como se ela fosse, eu não sei, a sensação que eu tiro é meio de vilania, assim, ah, por causa dela João Pessoa morreu. E se a gente contasse desde ela pequenininha e contasse até as últimas conquistas dela, as coisas grandes que ela conseguiu, sempre que era falado sobre ela era com muita melancolia, tudo muito triste, assim, não todos, não vou generalizar, mas alguns que eu vi eram nessa pegada. E quando eu fui ver sobre ela, eu fiz, não tem como essa mulher ter sido triste. Tudo bem que a obra dela é pesada, a obra dela é densa, tanto que ela era chamada de pantera dos olhos dormentes, porque primeiro ela tinha os olhos, assim, de quem não dormia, me identifico, e aí ela era uma pantera, uma fera, toda a história tinha muito sangue, muito negócio, assim, um negócio tenso. Só que ela era uma mulher, assim, que todo mundo amava, todo mundo admirava, tava lá no coco, essa coisa de tá dançando, de tá nos lugares, assim, então eu via ela como uma mulher, assim, vibrante, entendeu? Então eu queria trazer essa vibrância, esse calor que eu sentia que transmitia nas histórias a parte dela. Então eu queria mostrar essa parte viva mesmo, assim, e foi por isso que a gente se concentrou na vida e não na morte dela. Maravilhosa, certíssimos. E aí, deem spoiler pra gente de próximas produções, pensando, produzindo alguma coisa, os dois. Eu fui contaminada, estou contaminada pela necessidade de falar mais sobre essas mulheres que eu estou conhecendo. E aí, por mais que eu já tenha uma vivência nesse âmbito do feminismo há muitos anos, desde a adolescência, agora que eu estou entendendo, estou pegando o negócio, assim, o corpo do que é a vivência dessas mulheres que estão me inspirando. Foi quando eu descobri que as minhas referências todas, a maioria eram masculinas, foi sem querer, eu fui absorvendo, o que mais tinha era isso e eu fui absorvendo. e aí eu estou me vestindo de referências femininas e estou conhecendo mulheres cada vez mais incríveis e eu falei, eu quero que outras pessoas saibam que essas mulheres existiram. Eu quero seduzir as pessoas a verem, a se encantarem com os mesmos olhos que os meus. Então, eu estou visando próximas obras de animação curtas e estou visualizando a possibilidade de fazer uma websérie com episódios bem micro, curta-metragem sobre mulheres extraordinárias brasileiras. Ah, brasileiro. E aí, estou estudando essas possibilidades já submetido em edital, assim, tentar um, tentar uma ajuda, assim. Essas são, no sentido cinematográfico, essas são as próximas, os próximos projetos que eu estou visando. Meu filme mais recente se chama Pele Fina. Até dialoga um pouco aqui com um papo com o Cristal, porque é sobre uma personagem, é uma ficção, mas é sobre uma personagem que é uma mulher dramaturga lidando com material dramático e denso de mulheres artistas que cometeram suicídio por motivos diversos, assim, né? Ana Cristina César, Silvia Plath, enfim, tem um pouco esse sub-tema ali e tal. Então, pretendo, né, tipo, fazer o filme circular mais com um projeto de circulação e ideias de novos filmes. Aí, eu estou com alguns projetos, só que é isso, a gente não sabe nunca qual é o próximo, porque vai depender das possibilidades de fazer, né, de viabilizar. Agora, a gente tem, né, editar o Leipaulo Gustavo, vai ter o Di Blanc, que vai ter outras possibilidades, então, efetivamente, não sei qual será meu próximo filme, porque vai depender da possibilidade que eu tenho de realizá-los, assim, né? Mas tenho muita vontade de realizar um chamado Ratox, CH7, que é um filme de ficção científica e horror, que é um desdobramento de um média-metragem que eu realizei em 2013, chamado Matador de Ratos. Então, esse projeto já está desenvolvido, a parte da pesquisa dele já está mais avançada, assim, que faz um tempo que eu trabalho com essa pesquisa, assim, é um filme um pouco sobre sobre essa ideia, assim, da degradação do meio ambiente baseado na exploração do latifúndio, da monocultura e da proliferação de agrotóxicos, né? E dos malefícios que isso causa na população e, enfim, na biodiversidade, assim. Isso é o Pão de Fundo, vamos dizer assim, mas é um filme de horror, enfim, que está lidando mais com esse gênero. E aí, isso já está um projeto de um longa-metragem, já está desenvolvido, assim, já tem um roteiro, já tem uma pesquisa desse universo magético, assim, espero ser o próximo filme que eu realize. Mas também, já que a gente está aqui falando bastante de curta, né? E aí eu falei que uma das coisas mais prazerosas que eu tenho, assim, com curta, pessoalmente, é porque o curta para mim vem como uma ideia muito, quase como se viesse uma ideia toda e depois eu fosse tentando entender passo a passo. E é nesse sentido, eu tenho uma ideia, assim, que surgiu e que eu estou escrevendo também, que se chama garatuja. Garatuja é como se fosse rabiscos infantis, né? E também, por coincidência, eu fui descobrir depois que garatuja é o nome de uma revista de poesia aqui da Paraíba dos anos 80. O pessoal lá, os poetas mais de Campinã Grande, assim. E aí, tem um curta que eu desenvolvi, agora recente, assim, chamado Garatuja, e que é um pouco um filme mais sensorial, assim, sobre o universo de um infantil e lidando com assombrações no interior da Paraíba, assim. Mas aí já é uma espécie de horror, mas é um horror mais psicológico, assim, vai para um outro lugar, assim, mas um filme mais sensorial, assim, sabe? Um filme com poucos elementos narrativos, mas mais uma sensorialidade, assim, como filmar uma atmosfera onírica e um pesadelo ali do imaginário infantil, assim. Então, um pouco os filmes que estão pulsando aqui, fora outros, assim, né? Tem um tipo de sensorialidade. Nunca é uma coisa só. Porque aí também tem um chamado Um Pouco Mais de Azul, que é um filme de ficção científica sobre um astrônomo que entra em contato com uma substância extraterrena. Enfim, aí vai para outras coisas. Só. Algo que eu percebi, tanto vocês dois falaram agora, como também eu tenho escutado muito, visto muito nas conversas que eu estou tendo aqui. Todo mundo fala que é viciante, né? Sim. É viciante trabalhar com audiovisual. Você bota assim, um pezinho, acabou-se. Eu não vejo outra vida para mim, mas não, acabou. Acabou para mim. Tudo que eu já quis fazer, assim, isso se encaixa muito bem em tudo que... Porque o cinema, você vive um monte de coisa diferente, né? Você brinca com todos os universos e você pode viver experiências e realidades diferentes. Eu estou estudando a possibilidade de fazer uma mistura de live action, né? De pessoas com animação. Eu gosto muito de misturar várias técnicas. Todas as minhas animações são uma maçaroca de técnicas de animação. Porque eu não consigo parar numa coisa só. Essa coisa do... especificar, ela é legal, mas eu sou generalista de alma. É, experimentação. É, eu gosto de... Eu gosto de artesanato, sabe? Aí eu começo com a massinha, termino com um cordão. E aí eu faço casinha, daqui a pouco eu estou fazendo boneco. E aí, tipo assim, eu gosto... inclusive é uma característica do stop motion, eu acho. Que quando eu vi o stop motion, eu falei, nossa, eu vou trabalhar com um monte de materiais diferentes. Gosto. Então é isso. Você fica mesmo assim. E outra, aquilo que eu disse. Deu muito trabalho fazer esse curta-metragem. Eu nunca pensei que ia dar tanto trabalho. Eu subestimei, assim. Eu pensei, nossa, vai ser muito difícil. Não foi muito difícil. Foi muito difícil. E aí, eu caro de novo. Sabe aquela... Ah, foi uma montanha russa, ficou de cabeça pra baixo e quase morreu. Caro de novo. Desceu da montanha russa e subiu de novo, assim. De novo, de novo. E eu acho que o vício vem muito disso. Você parece que vai tendo controle sobre alguns processos, mas a cada processo você vai perdendo o controle também, né? E eu acho que a criação é muito disso também. Muito de você se perder, né? No processo. E de entender como aquilo reverbera em você. Então eu acho que o viciante, o elemento viciante, não é só o fazer, assim. O tipo, ah, tem uma ideia, projeto, fiz. E aí, sei lá, às vezes teve uma boa projeção, passou no festival, algumas pessoas falaram pra você que ficou legal. Isso dá um estímulo, né? Aí você pensa, pô, eu quero fazer mais. Mas eu acho que o viciante também é essa ideia de você se lançar em algo que você não tem controle. E aí, de fato, é esse trampolim que você coloca aí, né? Eu acho que isso é uma coisa do processo criativo. Assim, ele é meu viciante, eu acho que um pouco nesse sentido. Inclusive, tem pessoas que se perdem, né? De fato, assim, processos, enfim, mentais, muito complexos, de obsessões criativas e coisas do tipo. Mas, no geral, quando é saudável, assim, tá o processo, eu acho que ela é viciante nesse sentido. A gente tá... Ideias não faltam, né? Na verdade, eu acho que ideias vão se retroalimentando cada vez mais, né? Quando você vai fazendo, você vai descobrindo possibilidades que você só vai descobrir se você for fazer, né? Esse lance das técnicas. sim, e eu assim, não sei você, que tem muito mais experiência com isso. O filme não era o que eu esperava. Exato. Não é... Eu assistia um filme de outra pessoa, porque não fui eu, não era eu que tinha projetado ele um tempo atrás. Ele é outra coisa, ele virou aquilo, é meio um organismo vivo, assim. E eu sou uma pessoa controladora, não no geral, mas nas minhas coisas. E aí, pai, a pessoa sopra, viu? É aquele sofrimento assim, e agora? Eu fico que nem Raial Miyazaki do Estúdio Ghibli, é aquele grande... Eu fui ver um documentário sobre o meu diretor favorito, que é ele, ele assim... O tempo todinho, ele eu não sei o que eu vou fazer. Ele veio, oxe, se ele não sabe, eu tô tranquila de não saber também. Oxe, ele com 350 pessoas fazendo a animação dele, eu ali, sentada na minha cadeira tentando fazer, oxe... Tranquilo demais. Tô de boa em não conseguir fazer, em não saber o que fazer, assim, a gente às vezes acha que tem que saber fazer tudo, né? Sim, exatamente. É bom, é bom poder não saber as coisas. E aí, falando de stop motion e animação, quero saber como é que tu vê, assim, o mercado paraibano atualmente nessa área. Mercado mesmo de stop motion na Paraíba em de uma pessoa, eu não encontrei. Se ele existir, oi, estou aqui. Me encontrem. Me encontrem. Ainda não te achei, mas estou disponível. Mas, eu já animei para o sul. Acaba que meus clientes acabam sendo do sul, sudeste, o pessoal lá de baixo, que já tem mais isso. Já conhece. Eu já tentei prospectar e falar para o pessoal, ah, stop motion. O pessoal, o que é isso? E aí, você tem que entender, fazer o pessoal entender o que é. Porque, assim, diferente das animações mais digitais, que está mais presente em todos os lugares absolutos, no celular, em tudo que você vê hoje, tem animação digital, né? Mas o stop motion, quando você fala, o pessoal sabe o quê? Fuga das galinhas, coraline, que é super mega produção. Então, o pessoal não vê seu produto naquele tipo de produção. Não enxerga como aquilo acontece. Aí, as referências que a gente tem estão acontecendo. Hoje, o stop motion já tem muito mais referência em termos de mercado. Eu estou investindo na coisa do videoclipe, porque é uma linguagem que eu gosto muito. É uma espécie de filme, é um tipo de filme, tanto que muitos videoclipes a gente pode chamar de filme. Estou trabalhando com isso já e ano que vem tudo indica que vão sair algumas coisas legais aí nesse sentido, sempre misturando com outros tipos de animação, porque eu não vi ainda uma forma de fazer puro stop motion, porque é caro, é trabalhoso, exige todo um... É possível, é possível, mas você tem que entrar sabendo que exige bastante investimento de tempo, de prática, de equipamento, você vai começar de algum lugar do básico, comece, porque você tem que começar de algum lugar, mas é todo um processo, são muitas questõezinhas aí que quando você resolve uma você descobre que tem outra para resolver. mas assim, se você gosta, você tem que começar de algum lugar, esse é o ponto que eu levo. É difícil é, mas é gostoso demais, é bom demais você putucar um negócio de verdade na sua frente, assim, uma xícara, ela vai e ganha a vida, oh, misericórdia, é bom demais. Ah, é mágica, a gente brinca com isso, a gente diz que é magia, é arte de fazer objetos que não tem vida, ganhar a vida. e eu gosto das outras animações também, viu, frame frame, animação digital, mas meu xodó é pegar um negocinho ali, amassar, entendeu? É também terapêutico. É, às vezes até eu preciso até fazer uma terapêutica por causa disso, né? Dá estresse, né? Não sei, dizer assim, se é terapêutico, terapêutico, mas é gostoso. E tudo que faz bem, assim, tudo que é gostoso eu estou querendo fazer. Porque, é fazer o quê, né? Se todo o resto é chato, ou se tem um monte de obrigação para a gente fazer, vamos fazer também o que a gente gosta. Só tem isso para fazer. As obrigações é o que a gente gosta, então, vou fazer o que eu gosto também. E aí, eu queria saber também de vocês, como vocês enxergam o mercado audiovisual paraibano? Ao meu ver, assim, esse é o melhor momento do ponto de vista de investimento público, muito baseado ali nessas leis que foram emergenciais em prol da pandemia, né? O próprio Di Blanc, né? Que foi o que viabilizou aqui o filme de Cristal, como agora o Le Paulo Gustavo, o Di Blanc 2. Então, assim, já que esse recurso veio de forma descentralizada, com certeza é o melhor momento do contexto audiovisual paraibano, assim, eu acho que histórico do ponto de vista de investimento. e a gente sabe que mercado funciona com investimento. E mercado criativo, economia criativa, artes, cinema, que a gente está falando especificamente aqui, em qualquer lugar do mundo, só é fomentado com investimento público. Sabe? Então, assim, às vezes tem determinadas visões de pessoas que falam assim, ah, não, mas o governo não deveria incentivar filmes, por quê? Até Hollywood tem investimento público. Então, quando a gente vai estudando, assim, tentando entender, toda a produção audiovisual na Europa, por exemplo, que tem, enfim, muito mais recursos nesse sentido, o governo, ele alimenta os filmes, a indústria cultural, porque eles entendem a importância econômica disso, para além da importância subjetiva, humana, enfim, tal. Então, assim, a gente tendo esse entendimento quanto sociedade, a gente continuando nesse percurso, nesse caminho de construção, de que políticas públicas têm que vir a incentivar e a estimular o mercado audiovisual de forma descentralizada, eu acho que aponta para um caminho promissor e a gente, enquanto cenário e contexto paraibano, sem dúvida, vai aumentar, enfim, vai se estimular, vai se desenvolver com a cadeia produtiva, com profissionais em diversas áreas, fazendo, experimentando técnicas, fazendo filmes em diversos formatos, exibindo. Então, é um percurso, se você coloca investimento público, ele vai dar resultados, e aí sim, eu acho que a gente está num momento promissor, vamos ver o que vai acontecer com ele, mas se a gente for pensar historicamente, creio que seja o momento que tem maior investimento, e a gente hoje sim, diferente de 10, 15 anos atrás, a gente tem uma diversidade de profissionais atuando em todas as escalas de uma cadeia produtiva audiovisual, assim, que antigamente não tinha. Do meu ponto de vista, que é de uma pessoa que não sabia que existia essa possibilidade, até uma pessoa que não vejo outra possibilidade, eu, três anos atrás, assim, no final, ali no comecinho do fim do mundo, ali na pandemia, eu não sabia que eu podia acessar esse universo dessa forma, assim, eu não imaginei que eu teria possibilidade de fazer, eu pensava assim, vou escrever um livro, vou escrever meus contos, porque eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir dar a vida das minhas histórias nesse nível. E quando veio a coisa das políticas públicas, nossa, aquilo, eu senti um fôlego no meu redor, no meu redor, meus colegas da área, minhas, sabe, todo mundo começou a enxergar a possibilidade, do meu grupo ali, assim, do pessoal que estudou comigo, e assim, até hoje, isso, eu sinto assim, que foi uma mudança de, eu não sei se o nome é paradigma, porque eu não lembro exatamente se é isso, mas foi uma mudança no jeito de ver o cinema, assim, ao meu redor, do pessoal que cria, do pessoal que produz, o pessoal, assim, amigos meus que nunca imaginaram que iam fazer um curta-metragem, fizeram curta-metragem, entendeu? Eu estou trabalhando junto, assim, ali, dando um auxílio em outro curta-metragem que vai para sair, tem muitas, muitas possibilidades, então, eu acho que, como ele, concordo, não, não, faz pouco tempo que eu estou nesse universo, mas nesse pouco tempo eu vi a mudança, eu não cheguei, assim, exatamente depois da mudança, eu vi, eu estava ali antes um pouquinho, e aí, eu vi um pouco da chave virando com essa coisa das possibilidades dos investimentos, tanto é, que por conta desse investimento aqui, eu estou vendo gente procurando outras formas de investimento, assim, ah, investimento é o que possibilita as coisas, então, você, a partir das políticas públicas, você acessa um lugar que não era acessado antes, assim, ah, eu posso então ir atrás de certos investidores e viabilizar meu produto, eu posso ir atrás da comunidade para viabilizar meu produto, então, sabe, tudo foi uma coisa de um clique, gente, vamos produzir, vamos fazer, e assim, foi, foi uma mudança mesmo na minha carreira, essa coisa do, foi muito transformador, e não só para mim, mas pessoas que trabalham comigo, também tenho essa questão de conseguir montar uma equipe, conhecer pessoas para montar equipes, estou cada vez mais conhecendo pessoas, já estou prospectando pessoas para trabalhar comigo nas próximas produções, se não for esse, não vai ser no outro ano, porque eu não vou desistir, vou estar sempre tentando diversas formas de editais, assim, aqui e fora, eu já decidi isso, então, sim, eu acho que agora o negócio deu um, e a gente tem que manter a chama acesa, não podemos deixar esfriar. Então, assim, uma dica para uma pessoa que está assistindo ou ouvindo a gente, tem uma ideia lá guardada na gaveta e quer botar para frente, principal dica aí. Isso que, acho que o final que o Cristal falou, no sentido de, continue acreditando, mantenha a chama acesa e comece a entender as possibilidades de viabilizar o teu projeto, primeira coisa, assim, porque é muito comum, eu digo isso porque isso também foi minha experiência prática, vamos dizer assim, sei lá, quando eu tinha 15 anos de idade e estava ali mais vendo os filmes na TV, meu repertório era muito de cinema hollywoodiano, enfim, que é o normal, assim, o comum, na maioria das pessoas que acessam filmes em grandes streams e tudo mais, isso de alguma forma vai reproduzindo no seu imaginário que cinema é exatamente daquela forma, isso é um problema, porque a gente nunca vai realizar daquela forma, isso é outra indústria, é outra linguagem, é outra cultura, inclusive é outro país, assim, então a primeira dica é isso, tente se apegar a um repertório de filmes brasileiros, tente olhar o que está acontecendo no contexto do cinema paraibano, porque você começa a perceber o que de fato é viável na sua ideia e o que é a reprodução de um imaginário, de uma grande indústria que está desconectada com a sua vida cotidiana, com o seu contexto econômico no entorno, então, por exemplo, é muito comum as pessoas, primeiro o roteiro, fazendo coisas mirabolantes e querer fazer logo um filme longo, grande, reproduzindo determinados formatos de super séries que assistem, que estão no imaginário, beleza, mas aí, minha dica é, tente pensar ideias que sejam viáveis, pensando no seu percurso e seu fôlego de produção para que não haja frustração mais para frente, no sentido de você ficar tão apegado àquelas ideias, né, e aí o que a gente está falando o tempo todo aqui é, ideias estão se transformando o tempo todo, no momento que você conversa com outra pessoa, no momento que você vê um outro filme que você percebe ali que foi viável por conta desses equipamentos, ou por conta daquela forma de viabilizar, então para mim a primeira coisa é essa, reveja as ideias e deixe as ideias ir se transformando em suas possibilidades de de fato ser realizadas, e aí é, encontrar pessoas que topem estar junto com você nesse processo, cinema é coletivo, nunca, você pode até fazer um roteiro lindo lá sozinho no seu quarto, isso não é o filme, isso é só suas ideias, isso é só um ponto de partida, o filme é feito na troca com outras pessoas, na formação da equipe, ao ver filmes, é um percurso de fato coletivo, então perder um pouco essa ideia do apego, minhas ideias geniais e tal, não, isso aí, mantenha a chama acesa, mas se abra para essas trocas que vai ter, e fique de olho nas suas possibilidades de viabilizar editais, sei lá, amigos ou pessoas ou instituições que de repente tenha apoio com equipamentos e que você pode viabilizar a partir de equipamentos, lá mesmo na universidade, eu dou aula no curso de cinema, então se aproxima do curso de cinema, curso de mídias digitais, de oficinas, procura lugares de formação, Feste Aruanda está aí, então vá frequente festivais, frequente cineclubes, vá se colocando diante do contexto que as coisas vão acontecendo. Eu vou começar com uma frase que eu gosto muito, que é, ideia vale 25 centavos o balde, ideia não é nada, eu entendi isso, que eu achava que minhas ideias eram geniais, mas é só isso, é só uma ideia, eu acho que você tem que começar de algum lugar e que você tem que buscar referência, referência dentro de, não sei, você pode buscar referência no grande, mas eu sou a pessoa, eu não miro na lua, eu miro no galinho que está do meu lado, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito medrosa, muito osas, então eu acho que você tem que começar aos poucos, que nem maratona, você não corre uma maratona de 10 quilômetros de uma vez, nem que você queira, não tem força de vontade, você vai cair e talvez até morrer, não faça isso, a questão é, tem que ser aos poucos, não adianta, se você vê os maiores produtores, os maiores diretores que você viu, eles, a não ser os que são herdeiros, mas você nem fala nessa questão, porque se você for herdeiro, eu não estou falando contigo, estou falando com quem está tentando, do começo, se embêbado ao movimento, se envolva no movimento, conheça pessoas que fazem, vai em palestras, uma coisa que eu gostaria muito que mais pessoas fizessem, projeto de extensão, gente, projeto de extensão é da universidade para fora, você tem a oportunidade de não precisar fazer um curso inteiro de repente, você faz uma vivência, você conhece, faz contatos, conexões, conhece pessoas, viabilidade não é só dinheiro, viabilidade, às vezes você tem até o dinheiro, mas não tem equipe, já é impressionante que eu descobri esse lugar, você tem que conhecer pessoas, essa coisa de, ah, você não faz sozinho, não faz mesmo, não faz mesmo, até no meu filme que foram poucas pessoas perto do que um filme precisa, não foi sozinha, não foi sozinha, foi muitas mãos, muitas mãos em vários sentidos, até na hora do surto você precisa de uma pessoa ali para te levantar, entendeu? Então assim, é isso que ele falou, comunidade, entendeu? É respeito pela produção, é não minimizar, é não ficar soberba, é entender que todo o processo é difícil e se você quiser passar por isso você vai ter que encarar, então vai! E por fim, eu gostaria de ouvir de vocês como vocês veem a importância do Cine Paraíba na exibição de produções locais em TV aberta. Eu como contemplado também do projeto com a primeira edição de desvio e os retornos que eu tive também quando o filme é exibido em TV aberta alcança um público muito mais amplo, muito mais diverso, um público que a gente tem interesse em comunicar porque a gente está fazendo um filme que a gente quer se comunicar com nossos vizinhos, com pessoas que estão ali compartilhando da mesma cidade, do mesmo estado, do mesmo sotaque, então assim, Cine Paraíba para mim tem essa função prioritária assim que é criar esse elo até social mesmo assim, entre o público se ver e discutir aquilo que foi realizado na sua própria comunidade, no seu próprio estado. Então, acho que é fundamental em prol dessas questões que a gente falou aqui em outros momentos do programa, desse bate-papo, que é entender que a gente está num momento massa, estimulante do mercado audiovisual paraibano, entender que está se formando muita gente que está vindo com muito sangue nos olhos de vontade de fazer, com muita criação, a gente está aí 10 anos no curso de cinema, mídias digitais, acho que está mais ou menos nesse tempo também, 10 anos, então assim, tem toda uma nova geração e tem gente que infelizmente ainda fica repercutindo estereótipos de que o cinema brasileiro não presta, de que o cinema paraibano e tal, então acho que exibir esses filmes é a melhor forma de quebrar com esses falsos estereótipos, com esse descaso que o público brasileiro acabou tendo com o próprio cinema brasileiro por diversos motivos, que enfim, renderia só um programa sobre isso assim, então acho que a melhor forma é exibir o filme porque as pessoas vão estar lá, ligou a TV e aí não só exibir o filme, mas ter esse tipo de, vamos dizer assim, de estímulo no sentido de falar sobre os filmes, de um material publicitário para que as pessoas possam ser fisgadas para o filme, então é fundamental para que novas edições aconteçam. Eu acho que tem que, mais importante do que começar é a coisa da continuação mesmo, da consistência, porque publicidade é literalmente ficar colocando na cabeça das pessoas certas coisas, então vamos colocar umas coisas massa, vamos divulgar nossa própria, aqui mesmo, as coisas que estão sendo feitas. Gosto muito, parabenizo e quero mais, entendeu? Deu a mão, eu quero o resto. E isso que ele disse, assina embaixo, sei tudo. Eu gosto da TV, porque a TV faz minha família reconhecer que eu trabalho, entendeu? Porque quem trabalha em casa, fazendo seus filminhos ali, ninguém, pensa que você estava fazendo nada, mas eu disse, não, vamos entrevistar na TV, ah, então você faz alguma coisa, a coisa de ser reconhecida através desses meios maiores, e chega num público que a gente não espera. O festival tem um público específico, o stream tem um público específico que vai sempre naquele mesmo lugar, o filme na TV não, quem ligou, ligou, vários públicos assim, você chega em lugares que você nunca imaginou, assim, eu gosto disso. Muito obrigada pela participação, eu espero que tenha sido tão enriquecedor e divertido para vocês, como foi para mim, esse bate-papo, vocês foram demais, só agradecimentos. Valeu. Obrigada. Valeu, Diana, foi massa. Foi lindo, foi lindo, quero mais. Olhem, a cada encontro aqui no videocast, eu saio cada vez mais apaixonada pelo mundo do audiovisual, também como uma pessoa que está aí adentrando esse mundo fantástico agora, então, você que está aí do outro lado, comenta com a hashtag CineParaíba, a gente quer saber tudo o que você está achando, tanto dos nossos bate-papos aqui como um dos filmes nesta vez. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.